Olá, hoje nós vamos falar sobre como a disputa de frete influencia o e-commerce. Mas antes, não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever em nosso canal. Toda terça e quinta temos novos vídeos com dicas e informações importantes para o seu e-commerce. No e-commerce, a disputa de frete é o nome dado à disputa entre lojistas concorrentes no intuito de fazer entregas de produtos mais rápidos aos consumidores finais. Como a agilidade na entrega pode melhorar a experiência de compras e gerar mais vendas, essa disputa tem se tornado cada vez mais acirrada. Assim, como em qualquer disputa que se preze, a disputa de frete gera a criação ou a melhoria de tecnologias envolvidas no processo. Neste caso, as tecnologias e recursos melhorados abrangem desde o sistema de gestão logística até a aquisição de nova frota de caminhões, passando pela criação e aplicação de novos softwares, entre outras coisas. Como dito, a disputa de frete no e-commerce tem gerado diversos avanços na área de logística e áreas adjacentes. Esses avanços visam, sobretudo, aumentar a praticidade e agilidade das entregas. Assim, na intenção de vencer a concorrência, os varejistas têm apostado em soluções como transformação das lojas físicas em pequenos centros de distribuição. Desse modo, com mais centros de distribuição mais próximos dos consumidores, visa-se obter maior rapidez na entrega. Implantação de dark stores, que tem o mesmo princípio das lojas físicas enquanto centros de distribuição. Mais perto dos clientes, cada dark store armazena, seleciona e distribui produtos. Abertura de novos centros de distribuição de grande porte. Muitas empresas têm construído galpões e cidades estratégicas para facilitar a logística de última milha. Investimentos em tecnologias de picking como terminais de radiofrequência, pick by lights, put to light e pick into voice, que proporcionam mais agilidade na separação de produtos no armazém. Uso de pick up points e bops, isto é, pontos de retirada de produtos. Esses pontos podem ser implementados em lojas físicas próprias ou em lojas de empresas parceiras. Investimento em plataformas modulares, como a Vitex, por exemplo, que possibilita integrar ou criar apps logísticos com mais facilidade nas lojas virtuais. Compra de frotas de automóveis, caminhões e até aviões para facilitar o transporte de mercadorias entre cidades e até entre países. Uso de softwares de gestão de frete como o Vitex Tracking, que permite roteirizar, monitorar, agilizar e prever as entregas, entre outras vantagens. Isso sem falar no uso de drones e robôs de entrega, cada vez mais frequentes. Enfim, a disputa de frete tem deixado um legado. A disputa do frete no e-commerce é a disputa para ver quem entrega mais rápido. E de acordo com o infográfico da Invesp, os consumidores consideram o frete rápido aquele cuja entrega é feita no mesmo dia. Ainda, conforme a Invesp, quem entrega mais rápido pode gerar mais vendas. 49% dos compradores dizem que a entrega no mesmo dia os torna mais propensos a comprar online. Atender às expectativas dos clientes 80% dos consumidores desejam entrega no mesmo dia, enquanto 61% esperam que seus pacotes sejam entregues no prazo de 1 a 3 horas do pedido. Evitar desistências e abandonos de carrinho Mais de 25% dos compradores dizem que abandonariam o carrinho online se o envio no mesmo dia não estiver disponível. Obter maior retorno 61% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por entregas no mesmo dia. Portanto, se você pretende entrar na disputa do frete, saiba que entregar rápido é uma arma extremamente poderosa. Enfim, para sair na frente, use todas as tecnologias que puder criar e as que puder integrar ao seu e-commerce. Gostaram do conteúdo de hoje? Para mais informações sobre o universo do e-commerce e marketing, acesse nosso blog agenciapans.com.br barra blog, siga as nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda terça e quinta temos novos vídeos com dicas e informações importantes para o seu e-commerce. Tem alguma dúvida? Quer ver algum assunto específico aqui no nosso canal? Deixe sugestões de pauta nos comentários que iremos gravar e publicar em breve. Muito obrigado e até a próxima!